Auditório Municipal de Guabiju está em fase de construção. O município de Guabiju, através da Secretaria Municipal de Educação, iniciou em 2023 os trabalhos para a construção do Auditório Municipal. O espaço permitirá o planejamento e a organização de palestras, shows, reuniões, encontros e eventos em geral, além de contribuir com a integração e atividades no meio do âmbito público, turmas escolares e comunidade em geral. O projeto com 403 metros quadrados, que inclui recepção, sala de auditório, banheiros feminino e masculino, copa, anticâmara e saguão. A capacidade é para 150 pessoas sentadas. A construção do auditório era um anseio também da comunidade escolar, que reivindicava um espaço cultural para a formação dos alunos e aprimorar a prática docente. O auditório está sendo construído ao lado do centro administrativo.